Boa tarde, meu nome é Ferran Rodrigues, estou aqui com Olaf Ferraz, Rodrigo Serra e Paulo Borde e hoje vamos debater sobre o engajamento do jovem com a religião. Atualmente, muitos jovens não frequentam as empresas por achar algo cansativo ou então acham que não tem o que fazer lá. E agora vamos continuar a gravação do nosso videoporto desde Canto, Vitor Nada e Fernando Rodrigues. Boa tarde, estou com a Maria Júlia, ela é messiânica. Então, Maria Júlia, eu gostaria de saber o que os jovens da sua religião fazem. Os jovens da minha religião só tentam mostrar para a terra o paraíso terrestre e passar para as pessoas a fé, só isso. Eu estou aqui com Duda, ela é católica, eu queria perguntar a ela se em sua religião ela acha que os jovens têm engajamento com a igreja. Sim, assim... Pelo amor de Deus! Os jovens da minha igreja, eles têm engajamento com ações sociais e tem uma frase que fala-se muito na minha igreja de tudo que a gente for fazer, a gente levar em consideração tipo, pensar, Cristo faria isso, sabe? Tipo, para que a gente se aproxime cada vez mais do amor dEle para que a gente seja cada vez mais parecido e assim levar uma vida de amor, ué. Pois é, porque muitos jovens acham cansativo e chato apenas irem para a igreja rezar durante uma hora e depois voltarem para casa. Algumas igrejas conseguem conciliar isso para que não fique autoninando. Fazem coisas que os jovens possam ter algo durante a missa e não apenas rezar tecanos e coisas, mas alguns ainda não conseguiram conciliar o jovem com a religião. Meu nome é Alá Ferrado, sou mestre de religião, conheço assim essa área. Quer dizer, como a igreja tentando que entretenha os jovens, muitos jovens acham cansativo e acabam não frequentando a igreja. E assim, acho que para solucionar isso, para acabar com esse desenvolvimento de tradução dos jovens, a igreja devia inserir os jovens dentro de projetos sociais para trazerem eles para mais perto da igreja. E com isso, vocês puderam perceber como é a visão de um mestre sobre a sua. Estimamos aqui com o Alá Ferrado. Muito obrigado, Alá. E agora vamos diretamente com o repórter Fernando Moímpos. Esse foi o nosso programa de hoje. E estaremos com vocês normalmente semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Obrigado a todos por assistir. Até a próxima. Um beijão.